Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, esta caixa maravilhosa que todo mês vem com temas diferentes, com mais de 130 reais em produtos, porém que você paga a partir de 79 reais para receber a sua caixa. Este mês veio essa belíssima blusa do Heisenberg, veio também o livro do chamado de Cthulhu e alguns contos de Lovecraft que é um dos meus autores favoritos, veio essa placa de metal de The Last of Us, veio também este chaveiro charmoso de Resident Evil e uma caixinha do Crash Bandicoot para você guardar suas coisinhas, e se você quiser assinar, acesse o primeiro link aí na descrição para saber mais, e vambora. Existem muitos troféus aí que simplesmente deixam o player sofrer por causa da dificuldade absurda, porém outros já não são tão difíceis, mas acaba questionando um pouco a sua moral, e você é obrigado a fazer coisas que talvez você não faria jogando o jogo normalmente. Você tem que ser quase um vilão, ou em alguns casos um idiota chato. É, esses troféus te obrigam a ser meio malvados ou idiotas em alguns casos, e você precisa fazer isso se você quiser pegar aquele seu troféu ou aquela sua conquistinha maravilhosa, né? E hoje nós vamos falar desses troféus em questão, troféus que te obrigam a ser idiotas ou malvadinhos na sessão da tarde. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, senta aí no banquinho e vamos comigo. Vamos começar com um troféu, uma conquista, no Red Dead Redemption, que basicamente você tem que ser um filho de uma mãe mesmo para fazer isso. Algo que em alguns casos a pessoa nem pensaria em fazer. Bem, a conquista em questão é a conquista da Starling, que basicamente você tem que ir lá e escolher uma vítima, um NPC inocentinho passando ali, como se você já não atropelasse NPCs no jogo, mas enfim, né? Você não faz por mal, nesse caso você faz com o objetivo de ser malvado. Pega, usa o laço, dá um laço naquele NPC, amarra ele, e é like filmes de faroeste, você tem que pegar ele no seu cavalo, levar até um trilho do trem e deixar ele lá para o trenzinho passar alegre. O troféu é esse, você tem que fazer isso com um coitadinho de um NPC, mané. Você tem que ser um filho de uma mãe mesmo para fazer isso, ó. E aí você ganha uma recompensa por isso, olha que maravilhoso, né? Talvez esse troféu seja meio bosta. E eu não falo assim por ser ruim, se por ser literalmente isso. Em The Last Guardian, você tem que ser, não mal, mas meio que um babacão, né? Por que, cara? Por que você vai espiar as pessoas fazendo o seu glorioso totosão, mané? Esse é um dos momentos mais agradáveis da vida. Mas com as pessoas tentando te olhar, eu acho que isso não deve ser muito legal. E em The Last Guardian tem um troféu justamente para isso. Você tem que observar, né, o seu bichinho ali, aquele bichinho que te acompanha durante toda a jornada, fazendo o chamado da natureza. Dando aquela defecada boladona. É, e aí você tem que esperar, e isso pode acontecer em momentos totalmente aleatórios. Eu ouvi dizer que isso às vezes não acontece durante nenhuma vez, né? Durante a gameplay do cara, sabe? É bizarro. Mas existem pessoas que falam que você tem que fazer uma ação com ele e esperar que uma hora vai acontecer. Enfim, cara, você tem que observar o bichinho fazer ali as necessidades dele. É, eu não sei mais o que pensar desses troféus. Esse talvez seja um dos troféus mais criativos e maléficos de todos os tempos. E está em Fallout 3, chamado Psychotic Prankster. Bem, esse troféu, na verdade, você tem que fazer um pick-up pocket reverso no jogo. O estilo malvadão mesmo. Bem, no jogo você pode fazer pick-up pocket, que é basicamente você usar o stealth e roubar o inventário de algum NPC. Mas o jogo também te permite colocar coisas no inventário de um NPC. E bem, você pode colocar algum explosivo. Olha que legal! Então, basicamente, você compra ali um explosivo, acha sua vítima, vai lá, dá um pick-up pocket, coloca a granada ou qualquer coisa dentro do bolso dele e assista o show de fogos, mané. Que coisa maravilhosa de se fazer. Olha que interessante. Você é recompensado com um belíssimo troféu por dar a cara explodida num amiguinho ali durante a sua gameplay. Pobre NPC que achou que ia ser programado para algo grande dentro do jogo e seu final foi ser explodido no pick-up pocket reverso. Se você joga online, talvez uma das coisas que mais estressa é ter aqueles caras que quitam, saem no meio da partida, né. Isso é algo que hoje é considerado até bem tóxico. É uma desgraceira e ninguém gosta desses players que ficam quitando e às vezes quitam por raiva, né. É proposital para fazer isso e não apenas porque a internet caiu, enfim, né. Porém, existe um troféu que eu não sei porque a empresa teve essa ideia de colocar um troféu justamente disso. E o game em questão NHL 2K7. Como esse jogo já é muito velho, mano, 2007, os servidores já fecharam e esse troféu já não pode mais ser conseguido de nenhuma forma. Mas na época isso daí não foi uma ótima ideia, de longe. O cara era realmente um bastardo que fazia isso e a galera ficava bem bolada. O bendito do troféu chamado Quitter simplesmente obrigava a ser um filho da mãe que tinha que quitar sair no meio da partida durante 10 vezes. Então você achava uma partida e ia jogar com o cara, você saia e deixava ele chupando o dedo e você tinha que fazer isso por 10 vezes. Essa ideia não é muito legal, tanto que não aparece muito aí nos joguinhos, né. E é uma ideia meio avacalhadora mesmo, cara. O jogo que te faz tem que ficar saindo no meio da partida algo extremamente horrendo hoje em dia. As coisas mudam, né, porque na época eu acho que isso não era tão assim... Os caras não percebiam tanto isso, como isso era prejudicial e colocaram como um troféu, bizarro. Agora vamos adrentrando no mundo esquisito. Naquele mundo das waifu, onde algumas coisas loucas acontecem. E temos o jogo Nekopara. E talvez esse jogo seja bem conhecido até. É uma série de jogos de visual novel aí. E esse jogo existem as queridinhas waifus. E que por sinal é aquele jogo que algumas personagens têm uma física aplicada em umas partes específicas do corpo. E talvez, eu não sei se eu possa nem considerar se esse troféu é uma forma de quebrar a quarta parede. Talvez seja, eu não sei. Porque o que você tem que fazer aqui? Basicamente você tem que reduzir a tela do jogo, não pode deixar em tela cheia, né. E você vai fazer o que? Você vai pegar a tela ali com o mouse e arrastar a tela. Isso vai fazer o movimento de balançar, né. E consequentemente a física altamente estudada. Uma física altamente muito aplicada que supera qualquer física. E é muito melhor até que algumas físicas da Ubisoft, por exemplo. Ela entra em ação. Então com o chacoalhar da tela, outras coisas vão chacoalhar. E consequentemente com isso você vai ganhar um troféu. Parabéns, se você conseguiu esse troféu. Mostre pros seus pais que obviamente eles vão ficar muito orgulhosos de vocês. E temos aqui também GTA V. Chamado Altruist A Quality. Essa conquista aí simplesmente é uma das conquistas bem babacas mesmo. Porque você tem que ir com o Trevor e pegar alguém que você consiga dar carona ali no seu carro. E ao invés de você levar a pessoa pro destino onde ela tem que ser levada. Você vai levar pra um culto muito suspeito. E aí você vai levar uma pessoa aterrorizada pra aquele culto. Que lá se sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Em troca de um pouquinho de dinheiro no jogo. Realmente não é uma troca muito legal. Tudo bem que no GTA tudo que você faz é maldade. Então eu não sei se isso aqui você já fica tão assim. Mas isso aqui é meio maldade da maldade. Sei lá, isso aqui é muito bizarro. Coitado da vitimazinha. E aqui um troféu pra um jogo que já é pura maldade talvez. Que é Postal 2. Você nunca ouviu falar de Postal. Basicamente é um jogo que você faz tudo de errado nesse jogo. Esse jogo já foi censurado. Já deu um monte de treta. Ainda mais que ele não é um jogo muito novo. Na época que ele foi lançado eu acho que isso ainda era pior. Enfim. E uma das conquistas é simplesmente você pegar e dar uma bela urinada. Até aquele NPC em questão. E começar a vomitar. Essa é a conquista. Você tem que achar uma NPC. Fazer isso. E automaticamente você ganhou uma conquistinha maravilhosa. Ficou orgulhoso. Orgulhoso demais com isso aqui. Só que não né. E meus queridos esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo e grande abraço. Eu fico por aqui. Grande beijo no Popô. É nóis. E fui.